A Honda lançou o novo Civic Hatch 2022, que é a 11ª geração do modelo. A versão era muito aguardada pelos fãs da marca, pois o sedã mostrado semanas atrás deixou alguns muito decepcionados com seu design mais simples e sóbrio. A Honda descrentou eliminar excessos estilísticos, apesar de manter alguma familiaridade com a geração atual, com uma linha de cintura alta e ascendente. Essa geração trouxe diversas evoluções tecnológicas, como o painel totalmente digital e menos controles físicos. A intenção da Honda nessa geração foi tornar o veículo mais premium e requintado. O exterior priorizou o conceito de simplicidade e praticidade, filosofia que a Honda adotará a partir de agora em seus modelos. A grade na dianteira é diferente do sedã, e a traseira ostenta um belo conjunto de lanternas interligadas entre si e molduradas por um spoiler integrado na tampa do porta-malas. Em relação à geração anterior, a base de para-brisas foi movida mais para trás, o que diminuiu a área superior do painel e os reflexos nessa área. Com isso também o carro ganhou proporções mais clássicas, com o capô mais longo e horizontal, além de ter ficado ligeiramente mais longo e largo, o que deu também mais espaço interno e conforto a todos os ocupantes do carro. Tem menos 12,5 cm de comprimento em relação ao sedã, embora passageiros do banco traseiro tenham mais 3,5 cm para os pés. No interior o uso de materiais mais bem acabados e com design simples e prático predomina. Painel totalmente digital será opcional e central multimídia do tipo flutuante, em versões de 7 e 10 polegadas. Há uma faixa dominante que se estende de ponta a ponta no painel, escondendo as saídas de ar e dando um aspecto mais limpo e sofisticado à área, tendo no centro os botões físicos de controle, os únicos nessa parte. Sistemas de segurança também foram aprimorados, com câmeras e softwares mais eficientes que detectam a presença de ciclistas, pedestres e outros veículos. O CVK Hatch 2022 estará disponível com os mesmos dois motores do sedã, um 2.0 aspirado de 188 cv e um 1.5 turbo de 180 cv. O carro começará a ser vendido ainda nesse semestre na América do Norte, com sua produção no Canadá e Estados Unidos. No Brasil poderá ser trazido como carro de imagem da marca, bem como o sedã que não terá sua nova geração fabricada por aqui. Além do mais, os SUVs estão tomando um lugar na preferência dos consumidores nessa faixa de mercado, o que deixaria também mais espaço para o novo HR-V. Tem vídeo dele no card aqui em cima. Curtiram? Mais atrente que o sedã? Comente aí embaixo. Se quiser, colabore com o nosso canal, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu! E aí E aí E aí E aí